Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é domingo. Vamos fazer um churrasquinho aqui em casa só pra gente mesmo. Eu chamei a Mili, mas a Mili não recebeu a minha mensagem, então acho que ela deve estar dormindo, não sei. Mas eu chamei ela também e compramos uma carne ali, vou mostrar pra vocês. A gente resolveu do nada, a gente ia agora no mercado e já comprou, o mercado já tá até fechando. Ignorem se vocês verem alguma bagunça aqui em casa, tá? Porque hoje eu não fiz nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que nós compramos. Olha, gente, peguei pães, aí linguiça pra assar, essa linguiça aqui é de frango. Peguei dois tomates pra fazer um vinagrete, peguei pimentão e aqui tem uma cebola. Peguei só uma, a gente não come cebola, daí como eu queria fazer uma vinagrete, então peguei só pra fazer mesmo. Aí aqui tem um pedaço de costela, a gente ia pegar mais carne, só que é só pra nós, então isso aqui dá, né? Ah, essa aqui deu 20 reais. Ah, tá bom, mas vai gravar. Aqui tem linguiça, aqui acho que deu 6,50, aí o pão e as coisinhas. No total deu 40 e poucos reais, gente. Ah, daí nós compramos uma Coca-Cola também. E é isso que a gente comprou, fala. Oi? Ai, que lindo. Tá, papai. Tá. Amor. O Jefe tá ali arrumando a churrasqueira já ali na frente. Vem aqui. Dá, vai. O Giuseppe. Vem aqui com a mãe. Dá, papai. Tá, então senta aqui. O Giuseppe, gente, tomou o remédio dele, bem bonitinho, né? Dá, papai. Tô gravando. Conta pro pessoal que você tomou remédio. Tomou remédio. Ele tomou tudo o remédio, gente, sem reclamar, né, amor? Ele dói. O Jefe. Ele dói a barriga, não come. É, se não comer, dói a barriga. O Jefe, ele é expert em dar remédio pra criança. O Giuseppe, uma vez, tomou remédio pra regular o intestino dele. E comigo ele não tomava de jeito nenhum, gente. Nunca consegui dar aquele remédio pra ele. E o Jefe, a primeira vez que foi tentar dar o remédio pra ele, ele tomou tudo, né, amor? Tô bom demais. E o remédio era horrível, gente. Era tipo um óleo, sabe? Era óleo, na verdade, mas eu não sei óleo do quê. Aí o Giuseppe tomou tudo. E eu falei, a gente foi lá comprar ontem. Eu falei pro Jefe, você dá o remédio na hora que você levantar, né, porque tem que ser em jejum. Aí ele levantou e o Giuseppe tomou tudo. Tem dinheiro, comprando álcool pra acender fogo. Olha o que ele vai fazer. Coloca um papelzinho assim, um buraco no meio do carvão. Coloca um carvãozinho. Põe só um pouquinho de óleo de cozinha, assim. E assim. Tem bastante vento hoje, né? Uhum. Olha aí, gente. Acendeu, viu? O Giuseppe tá arrumando a carne aqui agora. Né, mãe? Ah, hoje era pra gente ir lá na tua mãe, né? Mas eu e o Giuseppe ia trabalhar. Porque hoje é domingo e ele ia trabalhar junto com o pai, né, mãe? Mas acabaram não indo. Eu não indo. Eu fiquei bem chateada porque eu queria ir lá na tua mãe. Na próxima semana a gente ir lá. Se Deus quiser. Ó, temperou a carninha ali. E lá. E tá. Pronto. E dá uma acendida no frio. Gente, agora eu vou descascar algumas batatas. Eu não ia fazer maionese, mas eu decidi fazer. Então, vou cortar umas batatinhas aqui por cozinha. O que foi? Eu quero comer. Não ia fazer papazinho, tá? Tá bom? Você quer... Tá com fome? Não, não, sim. Hã? Vamos dar um papazinho pra você, tá? Não, quer. Não é pouco. Fazer maçinho, vovó. Olha, gente. Esse vai ser o nosso churrasquinho de hoje. Tu colocou espetinho lá? O que é espetinho de coração, né? Ó, um pedaço de costela, linguiça. Aqui tem maionese, tem vinagrete, tem pães. E tem também farofa, que eu já vou pegar pra colocar aqui. Hum, que delícia. Posso pegar uma? Não. Ai, tá quente. Sim, cupinho. Hum, vem aqui que tá muito quente. Hum, vem aqui. E aí? Se inscreva no canal Gente, estamos aprontando agora O Jeff, depois de 3 anos Ele está cumprindo a palavra dele Fazendo Cumprindo a palavra dele, gente Fazendo torta de sorvete Estou aqui fazendo brigadeiro O Jeff já está ali tirando os bis E já vou mostrar para vocês Olha aqui, gente, a panelada de brigadeiro que eu acabei de fazer O Jeff vai usar a brigadeiro Ele está aqui arrumando o bis Tinha que ser outra, né? Outra forma, mas não tem Ela tinha que ficar de pezinho Mas não tem E o Jeff, como sempre, está ali Olhando Fala, estou ajudando Fala, estou ajudando o papai De cima da cadeira Fala, estou ajudando o papai Amém Bom dia, meus amores. Acabamos de acordar. Mostra pro pessoal. Fala que você vai tomar um remedinho pra ficar bem forte. Sim, mostra aqui. O Giuseppe, gente, ele acordou pedindo remédio. Hoje não tá tentando. Senta aqui. Vem. Ó, gente, o Giuseppe vai tomar um remedinho. Medinho pra matar todos os vermes, né? Essa. Essa é a dose, gente, ó. Agora ele vai tomar, né? Tomar tudinho. Vai, tome. Tudinho. Essa é essa. Não, tem que tomar tudo. Não vai derramar. Pronto. Agora toma. Isso. Medio. Tomar tudo. Aham. Tomar tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse remédio aqui... Toma. Pronto, mas já tomou. Esse remédio aqui tem no posto de saúde. Uma vez, quando o Giuseppe era menor, eu peguei no posto pra ele. Só que aí, gente... Só que aí ele não tomou nenhuma dose. Ele jogou tudo fora, cuspiu tudo, vomitou, né? Porque ele não tomava. E aí, pra quem quiser o remédio e não quiser ir lá comprar, né? Tem no posto, é só pedir. E eu não sabia, gente. Eu fui na farmácia achando que ia vir um remédio diferente, né? Porque eu não queria pegar aquele do posto de novo. Porque eu achava que o Giuseppe não ia gostar. Toma. Mas aí é igualzinho. Só que esse aqui vem com a caixinha, né? Porque eu comprei. Vai, tome tudo. Anda. Enfim, gente. O Giuseppe tá tomando remédio. Agora eu vou preparar um café da manhã. Pra gente, eu vou preparar o almoço também. E hoje é segunda-feira. Eu tô dando continuação no vídeo de ontem, né? Porque não tinha muito o que gravar. Então eu resolvi continuar o vídeo. Gente, acabei de fazer o almoço. A carne ainda tá na airfryer. O Giuseppe comprou uma coca. E os dois estão ali, ó. Tirei um pedacinho aqui pra ver se já tava bom. Mas ainda não tá bom. A gente deixa fritar um pouco mais. Faltou uma saladinha, um arroz, um feijão, uma batatinha temperada. Aqui tem uma salada. Gente, acabei de fazer um bolo de chocolate com morango. Giuseppe tava cantando parabéns aqui. Olha, coloquei bastante chocolate, gente. Taquei morango em cima também. Olha que delícia. Gente, vim finalizar esse vídeo pra vocês. Que agora eu tô gravando outro vlog. Agora é de manhã. E eu vim só finalizar esse vídeo agora pra vocês. Espero que vocês gostem desse vlog. Não deixe de comentar, gente, aqui no vídeo. Porque eu tô percebendo que vocês não estão interagindo comigo aqui nos vídeos. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.